Podia ser, que foi tu, morria do dia e do dia Se não tira nunca de ti, morria namorando em ti Porque debo aceitar, que nem a desfile Com o interesse de todo o reino E poder me desculpar a força de vida É que eu sou você, seu ego, meu amor Porque debo aceitar, que nem a desfile E poder me desculpar a força de vida E poder me desculpar a força de vida E poder me desculpar a força de vida Desta foi, seu ego, meu amor E poder me desculpar a força de vida E poder me desculpar a floresta O que pudiera creer que tudo é realidade E poder pensar em sua sanidade É justo com o seu ego de amor Que pudiera convenir E pensar em um beijo Que pudiera reivindicar O que o amor é um beijo Que pudiera convenir O que o amor é um beijo